E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Hoje estamos aí pra reagir a Batalha de Rima, uma edição especial da Batalha da Aldeia Edição das Minas e Monas, Jessiquinha vs Lili Então sem demora, já roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play Olha pra uma cara de que eu vouvo Acho que cê tá onde cê vai Dance, Lili, sei que você gostou Eu vou pra uma cara de novo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Duas flexas quatro vezes, tá bom? Para o ímpar Pode começar Jessiquinha começa, certo? Segue Venenosa MC nas redes sociais Gente, eu queria até que cê ficasse aqui do lado pra puxar grito depois, certo? Vinheta de lei Vinheta de lei Uou, 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 uou Antes de eu era gordinha, comia cinquenta lanches, o que cês querem ver? Sangue! Hoje eu já sou magrinha e sou como o lanche, o que cês querem ver? Sangue! E aí Lili, eu não te conheço, ô camarada, mas tá ligado que eu sei que cê tem levada Dá pra ter até um trocadilho, cê não é galinha, mas na rima eu te esmirilho É, cê não entende, na rima cê não ingraça, eu tenho levada e vou te levar pra tua casa Só que é diferente, antes eu como de porrada pra te ensinar fazer rima de proviso e não A porrada que se aprende, deixa eu dizer, prefiro tá na minha casa do que olhar pra você Então pela sua boca te ponho no seu lugar Cê puxou o grito da gordinha e animou a plateia, cê tava gordinha de físico, anêmica de ideia Então eu te ensino a fazer rima que tenha construção Se eu sou anêmica, eu vou procurar a rua, eu vou procurar a rua, porque a pedra bate, então tô até que furar Foi assim que eu aprendi, então cala sua boca, na moral, Olívia Ah, a pedra bate toda até que fura, agora a Jessiquinha é única, a pedra que cê conhece fuma Tem mais uma, Inês eu não tô foco, ela fumou a pedra até chegar o reboco Você pode até ganhar mentir, não pode crer, eu não bebo e não fumo, não cheiro e sou mais mulher que você Então cola a boca pra te barra, quero ver na rima, cê vim provar Eu vou provar sim, porque o freestyle é construção, ninguém é melhor que ninguém, não é competição Então cuidado, não seja sagaz, como cê é melhor, eu rimava sete anos atrás Se ninguém é melhor que ninguém, porque cê tá voltando o dedo, Olíli Hoje faço sucessão de descarrego, Aê é muita marra pra colocar o argumento, cala a boca Ô cara de jumento Ninguém! Dá licença que aqui a rima é rara, não tenho cara de jumento do que tem cara de capivara ROU 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 barulho pra essa barriga ali mas era Lili pra mim porque a jesquinha deu uma embolada em uma RIMA LINE e a Lili mandou dois batalhos na verdade? pra mim man, as meninas tão revoltada ooooooo ai gente do céu que... Eita!! Gente, todo mundo pra trás, pra trás, paredão. Família, aquela tensão e aquele barulho. Barulho pra cima de Jessiquinho! Barulho pra cima de Lili! Lili 1x0, certo? Bota todos. Solta o beatinho, hein? Dá um bolo! Voo, woo, 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 woo! Se eu não me engano, essa edição foi carnaval, mano. Levanta a mão pro lado que seu vice é de bandido. Trás que era rendido, três que era rendido. Levanta a mão pro lado que seu vice é de bandido. Na moral memo. E aí, silente, rapidão. Aí, caraca, já queria começar, mano! Na moral mesmo, eu nem queria atacar a tua aparência Foda que você não rima, não age na inteligência Você não tem coerência, só vai falar do físico Mas a rima é muito além, é se eu usar seu livro O que importa é espiritual, na rima eu tô cantando Eu não sou da Sarine, na sua cara eu vou dançando Sem maldade, sem maldade Quem começou a falar de aparência não foi eu, foi você Então para de hipocrisia e desculpa, mas vou mandar e sem se fuder Mano, eu vou dançar o trânsito Tô sentindo aqui Tá ficando trânsito Me desculpa, isso daqui é uma rinha Mas você só é conhecida em batalha como a mina que perde a linha Mano, tá ficando pessoal E agora, na última rima, se liga Kalilice e explica Você é conhecida por briga, eu sou conhecida por incentivar outras mina Só que eu ia morrer Aham, aham, sem maldade, sem maldade Mano, a Jéssica tá muito do lado O importante é estar tentando e eu vou dizer Jamais eu quero ser uma mina igual você Se eu tô errando era pra você estender a mão E tá me dando essência Não fica falando que eu não sirvo pra nada Só falando da minha aparência Desculpa, desculpa Minha avó era muito sabia e ela veio me ensinar Eu não vou criar cobra pra depois me picar Mais uma Eu vim do interior Tem mais Tem mais Mais uma Mais uma Eu vim do interior, você não se esqueça Lá a gente mata a cobra pisando em cabeça Só que eu Sem maldade, ó Respeito, sem maldade, ó Só que eu não sou cobra Sou ser humano Eu sou igual você Eu tenho um coração E eu só quero viver Olha na minha cara Tenho respeito em mim A minha avó me ensinar a ter respeito e muita caminhada Uuuu Não ia não, ainda tem mais uma Nada a outra Ó, ó Isso é papo de vida independente aqui dessa disputa Se você quer que te respeitem então muda tua conduta Jamais Iô, iô Ah, pera que tem mais uma Ó, ó Ó Ela falou jamais E vocês ouviram errando Esse é o tema, mano, que continua sempre falhando Iô, iô, iô Sem maldade, sem maldade Ó Só que você não é Jesus E eu vou dizer Por todos os pecados do ser humano Ele morreu e viveu Então quem é você Pra me falar na minha cara que eu sou errante Hoje é o que eu vou ganhar essa batalha Tchau Lili Marulho pra ser humano A família Caraca Sejam justos sempre Mano, Lili Marulho pra cima De Lili Marulho pra cima Pra Chessiquinha Certo Lili 2 a 0 Direito do MC Direito Mão pra cima, Lili Com pra cima Chessiquinha Perdeu É isso? Satisfação Agradece família Muita sorte É isso que você quer um pouco da minha brisa É isso aí família Estamos de volta E essa foi a batalha Da Lili Verso Chessiquinha Primeiramente Eu queria parabenizar a aldeia Porque por mais que tenha essa visibilidade toda Tá apoiando as minas Tá apoiando as monas A batalha da aldeia podia muito bem fechar os olhos Pra isso Mas eles não Eles fazem edição especial Só pras minas E pras monas Isso é bom Porque aí mano Dá uma levantada Na moral das minas Faz com que outras pessoas Através da batalha da aldeia Que é muito conhecida Por ter diversas batalhas bravas Conhecer as minas Que tem no rap Agora vamos falar um pouco aqui Sobre a batalha de rima Eu achei justo A Lili ganhar Os dois rounds O primeiro e o segundo Falando um pouquinho Sobre cada round O primeiro round Teve dois fatalities Pra Lili Um no meio E a última rima E só um pra Jessiquinha Então achei que a Lili Ganhou Porque ela mandou muito bem Agora no segundo round Mano Eu acho que a Jessiquinha Se perdeu um pouco ali Nas ideias Eu até falei Acho que no Riat E apelou pra gastação Aí foi lá A Lili Também como ela apelou Pra gastação Gastou também Aí a Jessiquinha Vem cobrar A Lili de hipocrisia Dizendo que ela Que puxou gastação Sendo que na verdade Acho que tinha Essa Jessiquinha Sem contar também A Lili veio cobrando As paradas da Jessiquinha E a Jessiquinha pegou E falou uma rima Que eu achei muito interessante De falar Ao invés de você me criticar Você tinha que dar a mão E me ajudar Aí a Lili mandou um ali Mas minha avó me ensinou A gente não pode criar cobra Pra te explicar Nossa Essa daí Irmão Acabou E a Jessiquinha Foi lá E perdeu mais a linha Eu acho que a Jessiquinha Ficou um pouco assim Abalada com a spotline Que a Lili mandou Mas aí Eu gostei muito Da imposição Das mina rimando Falando ali com verdade Botando o coração No bagulho mesmo O bagulho pegou sangue Espero que vocês tenham gostado Se você concordou aqui Com a minha opinião Comenta aqui Que se você discorda Da batalha Ou da minha opinião Também comenta aí Que nós vamos trocar Aquela ideia tranquilão Certo? Se inscreve no canal Deixa aquele like Toda quinta-feira Reacto de batalha É nóis